Por que ir se você sabe que ficar é bom? Por que não ir se você já sabe que ficar é bom? Nada que não seja fundo Que não seja tudo Que não seja escuro Escuro Que não seja falar Que não seja escuro Que não seja muro Que não seja burro Eu hoje coloquei meu coração pra tomar chuva Eu hoje coloquei meu coração pra tomar chuva Eu hoje coloquei meu coração Eu hoje coloquei meu coração Tudo Tudo Que não seja furo Que não seja surdo Que não seja escuro Que não seja mudo Que não seja Que não seja Nada Nada Tchau 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 Tchau